E aí, pessoal? Como é que tá? Tudo beleza? Olha só, nesse vídeo, vocês vão aprender a pronúncia em português, a versão aportuguesada de algumas palavras em inglês. Também tem uma versão dessas pronúncias, sendo que de marcas gringas. Como a gente fala algumas marcas gringas em português. Mas é a versão aportuguesada, ok? Nesta ocasião deste vídeo, eu estarei falando sobre essas palavras em inglês, que são palavras em inglês, que a gente fala versão brasileira, ok? Começando, feedback, cupcake, fast food, hit, kitty, piquenique. Se bem que tem uma versão brasileira mesmo para isso, mas as pessoas não escrevem assim, escrevem como se fosse em inglês. Offline, milkshake, rap, rock, top, top 10. Hot dog ou dogão, aí é brasileiro mesmo. É versão brazuca mesmo, assim, tipo, dogão. Eu quero um dogão desse aí, um hot dog. Ou em português, cachorro quente. Backup, tenho que fazer um backup. Internet, e-mail, e-mail. A gente não fala e-mail, e-mail, e-mail. É e-mail. Muito comum, pelo menos aqui na Colômbia, que as pessoas falam qual é seu correio? Qual é seu correio? Como correio eletrônico. Em português, quando você fala qual é o teu correio, soa mais como correio físico, tipo, o teu endereço. O lugar que você mora para eu te enviar uma encomenda, digamos. Geralmente, no Brasil, ou você vai ver correio eletrônico ou e-mail. Eu vejo mais e-mail. Quando você chegar no Brasil, você precisa ter o telefone, o número, né? Você tem que comprar um chip, um chip pré-pago. E self-service se torna self-service. Self, self-service, self-service. Tem um self-service aqui que é bom, self-service. E o extra é o verbo criado em inglês, né? Bugar. O sistema está bugado, está com problema. Eu acho que está bugado aqui. Toda vez que eu clico nesse botão, aparece um erro. Toda vez que eu levanto o mouse e arrasto o mouse para uma parte da tela do computador, a tela apaga. Dá um problema. Tem um bug em inglês, que seria um bug. Um bug. Tem um bug aí no sistema. O sistema está bugado. Ok, então, galera. Só para dar uma revisada aqui. Eu vou só ler bem rápido tudo junto, ok? Feedback, Cupcake, Fast Food, Hit, Kitty, Piquenique, Offline, Milkshake, Rap, Rock, Top, Hot Dog, Backup, Internet, e-mail, chip e self-service. Beleza, então. Se você conhece outras palavras que acontecem a mesma coisa, esse som de I no final, deixa aí nos comentários, ok? Aprendeu alguma coisa? Participe também nos comentários. Deixe o like se você gostou e recomende para os seus amigos para que eles possam também aprender mais português. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!